Me julgar pelos erros que cometi é fácil. Quero saber se quem me julga consegue chorar o que eu já chorei, sofrer o que eu já sofri, lutar como eu já lutei, viver o que eu já vivi e vencer o que já venci. Não me julgue, me conheça. Num tribunal de julgamentos silenciosos encaro a realidade de ser avaliado pelos erros que cometi. É fácil para muitos lançar sentenças a partir de uma visão superficial. Mas aqui, diante de você, ergo um desafio. Será que quem me julga consegue sentir o peso das lágrimas que já derramei, experimentar as dores que já suportei, travar as batalhas que já enfrentei, viver as experiências que já vivi e superar as adversidades que já venci? A verdade é que, por trás de cada falha, há uma história complexa com nuances e reviravoltas que escapam a um olhar apressado. Cada erro, cada tropeço, é apenas um capítulo de uma jornada que moldou quem sou. Não é apenas sobre o que foi feito, mas sobre o que foi aprendido, conquistado e superado. Então, antes de me julgar, convido a me conhecer verdadeiramente. Obrigado. Obrigado.